Então pessoal, para começar a nossa receitinha, a gente vai colocar aqui no liquidificador 2 ovos, 1 terço de xícara de óleo, meia xícara de leite, 1 pitadinha de sal e 1 xícara de farinha de trigo. Agora a gente vai bater. E agora vamos colocar uma colher de fermento em pó. E bater mais um pouquinho. E já está prontinha a nossa massa, bem simples né? Agora pessoal, a gente vai pegar uma forma untada e vai espalhar essa massa pela forma. Prontinho pessoal, olha só, já espalhei a massa por toda forma. Agora eu estou aqui com esse molhinho de salsicha, que é como se fosse para fazer cachorro quente, sabe? Eu até tinha ele congelado ali, eu descongelei para reaproveitar. É uma ótima dica aí para você. Se vocês quiserem depois, pode deixar aí no comentário que eu ensino como fazer esse molho de salsicha. Mas é um molhinho simples com molho de tomate e milho. A gente vai espalhar esse molho aqui por cima. Prontinho pessoal, já espalhei a salsicha por toda forma. Agora eu tenho aqui um pouquinho de queijo mussarela picadinho e eu vou espalhar aqui. Isso é totalmente opcional. Se vocês tiverem muito, também pode colocar mais um pouquinho para ficar bem gostoso. E está prontinho. Agora é só levar para o forno, olha que bonito que fica. Agora é só levar para o forno e deixar por uns 20 minutinhos mais ou menos, até você ver que a massa já assou e já está tudo bem assadinho. Então daqui a pouco eu volto e mostro para vocês o resultado final. Bom pessoal, ficou prontinho. Olha só que bonito que fica. Ficou 20 minutinhos no forno. Agora eu vou partir aqui para vocês verem como que ficou. Ficou 20 minutinhos no forno. Muito quente pessoal. Muito quente. Mas ele fica assim ó, com a massinha fina e com o recheio de salsicha muito saboroso. Então essa foi a nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.